Quando o assunto é história, chamamos de medieval aquilo que é característico da Idade Média, um período de mil anos, marcado por impérios e pelas cruzadas, também chamadas de Guerras Santas. Muitos filmes retratam essa época, exaltando os cavaleiros medievais, cheios de bravura. E nesse espírito, jovens guerreiros da bola defendem uma bandeira branca e preta. O que será? Raça! Força! Força! União! União! O que nós somos? Verão! 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 Na Madalena, mas adotou o campo do Bueirão na Torre. E se quem batizou o time há 16 anos deu esse nome para que ele fosse guerreiro, destemido, ninguém sabe dizer. O pessoal da comunidade estava jogando na praça, o professor Calasões aqui ao lado. Aí terminou a pelada, voltamos para o bairro, para a comunidade, e aí ficou, pô, vamos botar um time de pelados, vamos dar um nome ao nosso time. Aí ninguém conseguia dar o nome ao time, né? Aí justamente chegou esse rapaz chamado Raminho, que falou, o que é que vocês estão fazendo aí? Não, estamos tentando bolar o nome para o time da gente. Beleza, aí Raminho, como é que é? Dá uma tua ideia e tua opinião para o time da gente. Aí ele pensou e deu, pô, medieval pode ser. E de imediato a rapaziada aceitou o nome do medieval e até hoje estamos 16 anos aí na praça. Eu acho que daquela época realmente, acho que ele assistiu alguns filmes aí, meio estranho, né? Aqueles castelos, mesmo assombrados. Bom, de propósito ou não, o fato é que o técnico segue os princípios à risca. É linha dura e dá bronca na pré-eleção. Eu quero um time que seja vencedor, certo? Eu não comando, eu quero um time dentro de campo com postura. O time sem postura para mim não anda. Pode parecer exagerado para um time de pelada, mas a filosofia dá resultado. O time sub-17 foi campeão da RPA 4 no último campeonato municipal. O futebol participativo. Incomparável. Não tem comparação não. A gente ser daqui humilde e sair campeão. O amadorismo parece estar mesmo com os dias contados no medieval. Os jogadores já assinam até contrato. Simbólico, mas assina. Tem contrato também. Para acertar, para jogar só pelo time aqui, pelo medieval. Um amigo meu que me trouxe para cá, aí eu consegui me destacar nos treinos, estudiam. Aí me chamaram para assinar. O objetivo do Alvinegro da Torre é disputar o Campeonato Pernambucano das Categorias de Base. Uma oportunidade a mais para esses garotos determinados mostrarem que podem vencer a batalha em busca do sonho de ser jogador. Tentar ser profissional, se realizar sem jogador, ajudar a família. Estou tentando correr atrás aí e achar um clube, um empresário que bote a gente para cima. Não só eu, como nós todos aqui. Que não sou eu que sou o melhor, todos nós aqui é um grupo. E eu espero que todo mundo aqui saia para ser um profissional. Do bairro da Torre, Fábio Mendes para o Anonymous Futebol Clube. Fábio Mendes para o Anonymous Futebol Clube.